Olá, que a paz esteja com todos vocês. Meu nome é Eric Ferreira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Abra o seu coração para acolher a Palavra de Deus. Naquele tempo, em dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações. Seus discípulos iam colhendo espigas de trigo, debulhavam-nas na mão e comiam. Alguns dos fariseus lhes diziam, por que razão fazeis o que não é permitido no dia de sábado? Jesus respondeu, a cava não tem deslido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na cava de Deus e tomou os pães da proposição e deles comeu, e deu de comer a seus companheiros, se bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los? E ajuntou, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. No evangelho de hoje, nós vemos que, acima de tudo, está a dignidade humana. É do nosso saber e do nosso conhecimento que Deus criou o mundo em seis dias. E no sétimo dia, dia de sábado, Deus descansou. Por isso mesmo, este dia, Ele também santificou. Por este motivo, o povo judeu, naquele tempo, e até mesmo nos dias de hoje, guardam o sábado como um dia santo, como um dia sagrado. Um dia em que eles não devem fazer nada. Um dia em que eles não devem trabalhar, mas sim descansar. Em memória, em honra de Deus. Foi por este mesmo motivo, então, que os fariseus, os religiosos daquela época, perguntaram, indagaram a Jesus. Por que é que os seus discípulos estão a comer espigas que eles mesmos colheram no dia de sábado? Algo que não é permitido a nenhum de nós fazer. Então, Jesus faz uma outra pergunta a eles. Porque é, então, que Davi, quando teve fome, ele e os seus companheiros, tomaram para comer alimento do templo, algo que era permitido somente aos sacerdotes. Jesus tenta mostrar a eles que toda lei, que toda doutrina é importante, mas que nada está acima da dignidade humana. Deus criou a lei, o mandamento, a doutrina, justamente para nos aproximarmos dele, para que nós entremos em comunhão com ele. E a melhor forma de nós fazermos isto é praticando o bem ao nosso irmão, à nossa irmã, amando o próximo como a nós mesmos. Por isso mesmo, eu não posso deixar de dar o que comer a alguém que eu vejo que está passando fome ou necessidade, em nome ou por conta de uma lei ou uma doutrina. Se assim eu penso, se assim eu faço, eu demonstro que ainda não entendi de maneira alguma o verdadeiro propósito de Deus, que é nos aproximarmos dele através do meu semelhante, através do meu irmão, através da minha irmã. Não existe, minha gente, ato maior do que a caridade, do que fazer o bem ao próximo. Por isso, Jesus quer que nós façamos, que nós desejemos às pessoas somente o bem, que nós também queremos que as pessoas façam e desejam a nós. Que nós possamos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, o dom da sabedoria, o dom do discernimento, para que nós não nos percamos em meio a essas situações, a essas controvérsias, e que ele nos dê um coração semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo, manso, humilde, cheio de amor, empatia e misericórdia. E nós nunca nos esqueçamos que há muito mais alegria em dar do que em receber, e que não existe prova de amor maior do que aquele que dá a sua vida por seus amigos. Um grande abraço a todos vocês, e que Deus vos abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Amém.